Sustentabilidade para a vida tia em uma rocha. Caraca, pensa na prainha de Xambret que tá uma água gelada. Meu, é uma água muito gelada. Uau, tem aqui uns duas horas que eu estou ensaiando para entrar aqui. Mas tá, entrei, né? Cá estou. Não há ninguém além de mim aqui, Deus. Só eu e Deus mesmo. E muitos pium borrachudos. Ai, eu acho que eu pisei numa... Uma ostra, algo cabuloso. Vou tentar baixar para pegar para você. Caraca. Ai, é aquela lesma nojique. Não falei que era uma delas. Não é uma ostra. É aquele caramujo cabuloso, olha. Tá, que é da natureza. Mas aí eu tenho muita gastura quando eu piso num negócio desse. Sério, de verdade mesmo. Então tá, vamos jogar para dentro da água, tá? Ó, 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 ó. Foi pra dentro da água. A água tá uma delícia. Tá calorzinho, fora da água. Tá cheio de de borrachudo, picante. E sim, eu vim sozinha pra cá. Delícia de água gelada. Ah, meu Deus. Puta... Não posso falar, né? Palavrão, tá? Desculpa, tia Ilma. Ah, água gostosa. Meu Deus do céu. Precisava disso. Olha, a prainha de chambré é 100% abandonada. Só tinha aí uma rocha aqui. Mas ninguém... E tem esses caramujos horrorosos. Deve ter umas sanguessugas também por aqui. Olha isso, que delícia. Talvez uns jacarés, verdade. Sempre eu trago um alimento pros peixinhos. Dessa vez eu me esqueci. Puxa vida, né? É quase que imperdoável você se esquecer do alimento dos peixinhos. Ó, vou enfiar a mão na água pra mostrar pra você o que que vem, ó. Dentro da areia, olha. Olha só. Conchinhas e pedrinhas. Talvez um pedaço de meteorito. Algumas coisas que você pode encontrar dentro, na areia da prainha de chambré, olha. Ó, uma pedrinha que pode ser um meteorito, um pedaço. Outra pedra que foi sedimentada. Vamos voltar pra água com ela. Aqui bem embaixo da minha perna, ó. Tem um monte de coisinha, assim. Vou buscar alimento pros peixes uma hora dessa. Olha, caco de telha não nos interessa. Olha isso. Que gostoso. Tem conchinhas e pedrinhas. A lanchonete lá em cima tá fechada. Com os caminhões passando lá em cima. Algumas motos, alguns carros, mas nada. Nada. Ninguém de companhia com a gente. Isso, de certa forma, é até bom, né? Eu acho que eu vou pegar a minha ecobag e vou pegar um pouquinho de areias pra levar pra minhas casas do deserto, tá? É isso aí que eu vou fazer. Ixi, eu vi um carro lá. Meu Deus. Eu vi um carro. Tomara que não briguem comigo. Ah, é público aqui, né? Mas tudo bem. É só um carro vermelho. Não sei quem é, nem do que se trata.